Como eu já havia mencionado, eu atualmente estou usando o Linux. E para tratamento de imagens, depois de pesquisar um pouco, eu resolvi usar o Darktable. Darktable é um software livre de código aberto, que tem, além de versões para distribuições Linux, também tem versões para o Linux. E eu vou mostrar aqui como é a interface do Darktable, como ela se apresenta. É basicamente assim, tem um menu aqui em cima, um menu onde você alterna entre a mesa de luz aqui, Lighttable, aqui entre a sala escura, Darkroom, é basicamente onde você vai trabalhar mais. Tem outras áreas aqui, como por exemplo ali, Map, onde você pode definir ali a localização onde a fotografia foi feita. Caso você não tenha um GPS, por ali dá para você marcar qual local que a foto foi feita. Essa opção Tethering aqui é para quando você está usando a câmera conectada, direto no computador. Já tem a opção Slideshow e tem o módulo de impressão ali também. Do lado direito e do lado esquerdo existem esses dois painéis, que inclusive aqui na área de configuração você pode definir aqui o tamanho da largura que esse painel vai se apresentar na tela. Apesar de ter essa opção aqui, ela já vem para o padrão com 300 pixels de largura, aumentando ou diminuindo isso aqui não fica muito bom. Aqui também, por exemplo, quando você vai importar as imagens de um cartão, você pode definir essas informações aqui. Por exemplo, quem é o criador, quem está publicando, os direitos autorais. Aqui dá para você definir aqui as tags, não fazer parte da imagem que você vai importar. Isso é feito aqui, esse caminhozinho aqui de preferências aqui. Então aqui, esses dois painéis, o painel do lado esquerdo aqui, a primeira opção é import, é onde você tem a área onde você clica, por exemplo, se você quiser importar direto uma imagem, você vai clicar aqui e vai escolher aqui, escolher a localização, onde está a imagem, cartão, em algum lugar. Aí você preenche, se quiser aqui, né? Você pode ter um preset aqui já, modo roxo. Aí você pode preencher isso aqui, ó. Criador, quem está publicando, os direitos autorais, as tag para essa imagem. Clique em Open, a imagem vai, você vai abrir a imagem aqui para trabalhar com ela. Outra opção é, ele já importa direto em uma pasta, né? O folder aqui, importa direto em uma pasta. Mesma coisa, você define aqui essas opções de importação aqui, está dado e ele está na pasta. Ele vai importar todas as imagens que estão na pasta. Se você estiver com cartão querido no computador, vai aparecer uma opção aqui também, você importar do cartão. Essa opção aqui, aqui informa sobre a coleção de imagens, né? Por exemplo, essa aqui, essa coleção de imagens que está aqui, são as fotografias que foram feitas naquele cart, nós fizemos a pedra da Tukaia, paraíba do sul, está aqui, está dentro do Mário Valdo, né? O nome, Valdo. Beijos aqui, imagem. Aí aqui, essa opção, são as coleções de imagens. Essas fotografias foram feitas na subida da pedra da Tukaia, no Paraíba do sul, no interior do Rio. E aqui está, está vendo? Estão salvos no elemento da pasta imagem, uma subpasta Dark Tailor. E aqui, o próprio sistema da Cria. Mas isso a gente tem que definir antes, né? O nome de uma pedra da Tukaia. Eles definem o nome ali. E ele coloca a data, né? 2017, 05, 01. É a data que essas fotos foram feitas. Foi o dia 1º de Mário. Se eu quiser ver as outras coleções que tem aqui, eu basta vir aqui, ó. Eu tenho aqui e limpo isso aqui. Isso é a relação. Não é? Basta fazer isso. Vão aparecer todas as localizações das outras coleções. Mas nós vamos voltar ali com a pedra da Tukaia. Essa aqui. Pronto. Essa aqui que eu quero mostrar. Tá. Geralmente quando tem esse ícone aqui, você gravou um preset. Você pode gravar aqui um preset e dar um nome. Aí quando você quiser abrir direto na sua coleção, você cria e bota o nome da coleção aqui. Entendeu? Pronto. Bota o nome da coleção e salva aquele. Quando você clicar aqui, ele vai estar aqui listado. Você já abre direto na coleção. Aqui aparece a lista das coleções recentemente usadas. As que foram usadas mais recentemente. Essa parte aqui também, quando você clica, você limpa. Você limpa todos os parágrafos. Então, você pega e limpa. Esse ícone aqui. Aqui, ele vai aparecer qual o caminho dessa imagem, né? O path aqui é o caminho. Aqui, tá vendo? Vai aparecer. Tá dentro de home, vault, imagem. Vai aparecer aqui. Cada imagem aqui, ó. É, todas elas estão num local só. Por isso que eu não mudo ali, né? Esta opção aqui, ele exibe informações da imagem. Ou, o exif, né? Completo da imagem. Aqui, tá aqui. Essa imagem, todas as informações dela estão aqui. O modelo da câmera, com a marca, qual foi a lente usada. Tá aqui, ó. Tudo aqui. É abertura, exposição, distância focal aqui. O ISO, a data e a hora do que foi capturado. E aqui, tem também aqueles parâmetros, aquelas definições que nós fizemos lá. Como título, criador, direitos autorais aqui de quem é. Inclusive, aqui não tem nada a ver, né? Direitos autorais, pedra da Tukai. Mas se eu quiser consertar isso aqui, eu vou direto aqui, ó. Eu vou direto aqui no editor de metadados. Editor de metadados. Essa aqui tá selecionada, ó. Pronto. Ah, tá lá. O título da pedra da Tukai é o que tá aqui. A descrição, a descrição, a descrição, sei lá, é, tracking, tracking, aqui, a pedra da Tukai. Por exemplo, a descrição. O criador, o Valdo Rocha, publicado por Valdo Rocha, de direitos autorais aqui, pode ser o Valdo Rocha, né? Pode ser não, é, né? Valdo Rocha, pronto. Aí eu aplico aqui, ó. Presta atenção lá. Apliquei, aqui, ó. Já tem mudou, ó. Comprite aqui, tava a tela da Tukai, agora tá o Valdo Rocha. Eu já apliquei. Apliquei lá. E se eu quiser alterar tudo, bastava eu selecionar todas as imagens aqui. É, preencher o editor de metadado e aplicar. Ele ia aplicar em todas as imagens selecionadas, entendeu? É assim que funciona. Aqui, latitude, longitude e elevação, isso depende, é, da câmera ter um GPS embutido ou ter um, 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 um GPS externo conectado. Ou tem outra forma também, né? Que é aquela que eu disse. É, 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 você usar essa opção aqui, ó. Maps aqui. Eu vou ativar aqui, ó. Maps, tá vendo? Aqui você escolhe. Aqui, por exemplo, eu tô usando o Google Satélite. Tá vendo? Não pode ser o Google Maps. Tem vários outros servidores de mapa aqui. Vamos deixar no satélite. Por exemplo, essa imagem aqui, ela foi feita lá na pedra da Tukai, do Paraíba do Sul. Eu poderia fixar aqui o, 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 as coordenadas dela. Por exemplo, aqui no, 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 no location, é pra buscar a localização. Vou botar paraíba do Sul, vírgula RJ. Vamos ver se a gente acha isso. Paraíba do Sul. Essa região aqui. Vou dar um zoom. Paraíba do Sul tá aqui. Essa foto foi feita na pedra da Tukai, que é justamente aqui, ó. A pedra da Tukai, que é aqui. Lembro muito bem que nós passamos aqui pela, pela sede da fazenda. Subimos a beira da cerca. E chegamos na pedra da Tukai. Essa foto, que tá aqui embaixo, selecionada. Eu fotografei, desse cantinho pra cá. Esse pessoal, que participou desse track, tava nessa posição aqui. É o melhor fácil. Basta pegar, arrastar essa fotografia pra aqui, pra posição. Ó, pronto. Agora, se eu voltar lá na, na mesa de luz, tá aqui o que aconteceu, ó. Essa fotografia, ela está com as coordenadas aqui, ó. Latitude e longitude. De onde ela foi, de onde ela foi, foi feita. Já entra no exif dela. Eu abri o Maps aqui, ó. Essa foto tá aqui. As coordenadas dela tá aqui. Então aqui, ó. Essa opção é da informação da imagem. Isso, estamos falando de, de, a mesa de luz aqui. Light table. Nessa opção do menu de light table, se eu quiser aumentar o zoom dessa foto que tá selecionada aqui. Basta segurar control. Segura o control, é muito é claro. E giro o scroll do, 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 do mouse. Aquela, aquela rodinha aqui, do, entre, o botão da direita e da esquerda do mouse. No scroll aqui. Giro pra frente, eu aumento o zoom. Pra frente, eu aumento o zoom da, da imagem. Que vai selecionado. Pra trás, diminui o zoom. Isso aí. Eu aumento o zoom. Eu aumento a imagem. É assim que funciona. Pra trás, diminui o zoom. É... Não sei se vocês notaram aqui. Que essa imagem, ela tá classificada ali. Com uma, com uma bolinha dessa aqui, ó. Que é um, que é uma label, né. É um rótulozinho. Ela tá com um rótulozinho vermelho. Isso aí faz parte da, da maneira que a gente classifica as fotografias. De acordo com a, com a importância, né. Ou com a, com a qualidade. Sei lá, você define. Por exemplo, aqui, na, nas configurações, aqui nas preferências, né. Nas configurações das preferências. Eu defini aqui, quando eu importar a fotografia, ela vai estar classificada com, aqui como zero. Isso quer dizer que ela não vai ter nenhuma estrela dessa aqui, ó. Na classificação. Então, apontando com o ponteiro do mouse. Aqui, eu defini que na hora de importar, ela vinha com zero de estrela na classificação. Aí, a medida que eu, aqui isso é, é, só pra complementar. Se eu girar o scroll do mouse, sem, sem pressionar Ctrl, vai simplesmente rolar a tela aqui, ó. Porque são, se você olhar ali, são 403 imagens aqui, que foram importadas. Uma só tá selecionada. São 403. Só essa, só aquela da, da pedra, essa aqui, do pessoal na pedra, que eu acabei até, marcando a localização dela. Só ela que tá, que tá selecionada. Então, é uma de 400 e dentro. Então, são 403. Não dá pra aparecer aqui, todas, nessa área de trabalho aqui, no live-time. Então, quando eu giro o scroll assim, ó. Ó, simplesmente rola, da primeira, até a última aqui, né. A última que foi capturada. Uma de 403. Assim que é, você tá vendo aí, é, é, pelas, pelas imagens. Um scrollzinho aqui. Ó, aqui tem aba também, pelo scroll, né. Pra vocês observarem, ó, foram importadas 403 imagens. As 403 foram classificadas, por, primeiro, por estrelas. Mas, repas, que tinham 5 estrelas, são as que tinham possibilidade de serem tratadas, né. Então, ó, se você olhar aqui, ó, essa aqui tem 5 estrelas, mas tá sem, sem nenhum rótulo. De nenhuma cor, ó, 5. Essa aqui tá com, com duas. Só vai com nenhuma. Só tá com 5. Nenhuma. Só tá com 5. Só tá com 5. Então, é assim. Primeiro, a gente classifica qual que a gente vai trabalhar. E, ó, por exemplo, eu defini aqui, que as, uma segunda escolha, foi feita por cor. Aqui em vermelho, aqui eu importo, aqui eu exporto, eu marquei com em vermelho. Aqui pra gente definir, agora, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui. Basta eu pressionar aqui o 5, que ela define com 5 estrelas. Se eu quiser colocar, é, é, definir um rótulo, aqui no, 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 no hint aqui, aparecendo aqui, a informação. Por exemplo, F1. Se eu pressionar F1, ela vai adicionar um, um, um rótulo de cor vermelha. F2, um rótulo de cor amarela. F3, verde, F4, azul, F5, um rótulo magenta. E, sem rótulo nenhum, eu clico aqui, ó, ele limpa tudo. Limpa, ó, tira o rótulo. Então, aqui, por exemplo, ó, F1, ó, rótulozinho verde, F1 de novo, sai fora. Ó, F2, amarelo, F3, verde, F4, azul, F5, magenta. É um, é um, é um, é um, é um artifício que você usa pra, pra classificar as imagens que você tá trabalhando. Por exemplo, você pode definir, sem rótulo nenhum, umas fotografias que não foram tratadas ainda. Um rótulo vermelho, que foi tratada. E você pode colocar um verde, mas aqui já tá pronta pra, pra ser exportado. Aí você define, então, esse aqui, nós estamos no, no painel, White Table. Se você der dois cliques no, no imagem, vou pegar aquela, pegar uma, não tem, não tem rótulo nenhum. Tipo, assim, não, porque tá sem rótulo, assim, tá assim. Se eu der dois cliques nela aqui, essa imagem já vai abrir lá, na Dark Room. Se eu der dois cliques, eu posso abrir lá também, mas se eu abrir lá, ela vai abrir a outra que tá selecionada, ela tá aqui. Vou abrir aqui, ó, tem a informação da imagem, as informações. Quando você clica nela, ela, aqui do lado direito, né, vai ser exibida as ferramentas que você tem pra fazer tratamento. Por exemplo, e aqui são, 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 são vários grupos, né, de ferramentas. Ó, tem esse grupo aqui, que é o grupo, o grupo básico. O grupo básico, onde você trabalha o contraste, brilho, saturação, sombras e altas luzes. Aqui é o crop, né, né, pra você cortar, rotacionar, curva base, né, exposição. Então, esse aqui é o grupo básico, né, pro tratamento. Tem um outro grupo aqui, que é o, que é o grupo de, de tons, né, pra você trabalhar os tons. Curva de tons. Tem um grupo aqui, que é, que é, que é, você trabalha as cores, né, trabalha as cores, aqui, ó. É lá o de mixagem, de cor, saída de cor, correção de cor, contraste de cor, balanço de cor, um de brainstorm aqui. Tem um outro, um outro grupo, que é o grupo de correção. Correção, correção de lente, ferração cromática. E tem um último grupo aqui, que são de efeitos, ó, grupo de efeitos, vinheta, colocar grãos, simular grãos, né, mapa de cor. E tem essa opção aqui, essa estrelinha, que são os favoritos. Na medida que você vai, trabalhando com o Darktable, você vai definindo aqui, quais as ferramentas que você acha que, que são preferenciais, ou que você vai usar com mais frequência, você coloca aqui nos favoritos. Para colocar um favorito, basta você abrir o grupo aqui, por exemplo, você quer sombras e altas luzes, essa ferramenta lá nos favoritos. Basta você dar dois cliques aqui, que ela já vai, ela vai ser exibida na sua lista de ferramentas favoritos. Eu, por exemplo, já defini as minhas aqui, ou aqui, como essa, as minhas favoritas, que eu adicionei no favorito. Por exemplo, marca d'água, que aqui eu já criei, com um preset aqui, com a marca d'água com opacidade de 30%, que é uma assinaturazinha ali, que às vezes eu coloco. Esse ícone aqui, é um ícone já padrão, que a gente já conhece, que significa ligar e desligar, né, como botão power, ligar e desligar. Então, por exemplo, aqui, eu vou ativar aqui uma marca d'água, por certo, aí vem ligando, ligando, ligando essas ferramentas que eu defini como favoritas aqui. Então, estou ligando, se eu observar, faz algumas, já tem um preset padrão definido, aí já faz alguma alteração na imagem. Aqui, pronto, estou ligando, ligando, ligando. Falar em ligar, é... um recurso que eu gosto de fazer é ligar o indicador de exposição. Eu gosto de ligar o indicador de exposição, às vezes ajuda. Eu ligo o indicador de exposição, ele vai me indicar se o branco está estourado. Por exemplo, aqui vai ficar vermelho, já vai aparecer vermelho. Até que essa imagem aqui, ela está com a exposição equilibrada, né, a exposição equilibrada. Mas uma das primeiras ferramentas que eu gosto de definir aqui é essa curva base aqui. Essa curva base seria um preset de modelos e marca de câmera. Por exemplo, aqui, eu já vou na curva base da Nikon D90, que foi a câmera, a imagem, a formação da imagem aqui, ó. Foi feito com a D90, com a D90. Então, eu vim aqui na curva base e já adiciono da D90. Já vou fazer uma alteraçãozinha aqui. Se você olhar o histograma, você vai, ó, já mudou aqui a exposição. Vou dar um pouquinho de exposição. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Depois, baseado no histograma e na imagem aqui, a gente vê se precisa, o que que precisa. Precisa mexer nas altas luzes, nas sombras, né. Porque aí eu venho aqui, né, defino aqui, por exemplo, exposição. Eu vou até mexer aqui, ó. Se eu aumentar a exposição aqui, você vai ver que o indicador de exposição vai ficar, se eu aumentar muito ali, muito EV. Por exemplo, aqui eu já fiz uns preset aqui, pra aumentar meio EVM, 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 eu vou aumentar dois EVs aqui, ó. E o que que vai acontecer? A imagem tá equilibrada, ó. Essa parte aqui, o indicador de exposição tá indicando aqui que as luzes estão estouradas. Aqui eu olhando pelo histograma, dá pra gente ver, ó. A parte de alta luz aqui encostou todo do lado direito. Que é essa parte aqui que tá estourada aqui. Se eu tirar isso aqui, aquele indicador ali, de vermelho, não, mas aqui a gente sabe que tá branco, estourado. Aqui, ó. Por aqui dá pra ver, ó. Então aqui eu vou voltar o EVM, o EVM, o EVM, o zero, a exposição, o zero aqui. O histograma vai mudar ali. E aí, ó, ficou vermelho, né. O indicador aqui vermelho, e o indicador de alta luz estourada. Agora, por exemplo, se eu baixar o EVM aqui, o que vai acontecer? Essa área aqui, por exemplo, deve ter um indicador de preto. Não foi o bastante, não. Eu não sei se vai estourar só na exposição, não. Vai estourar se eu fizer isso aqui, ó. Que aí eu tô encostando o preto pra esquerda. Aí vai estourar. Aqui, ó. Já apareceu aqui azul. Esse aqui é o indicador de aqui, tá preto puro. Gerar aqui, gerar aqui. Voltar ao normal. Voltando ao normal. Então, é isso aqui. Essa, se eu quiser fazer algum próprio, ó. Se eu quiser fazer um próprio. Aqui tá o aspecto aqui da imagem original. Acravado, só puxá-lo. Os dois prints aqui, eu vou fazer esse próprio. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, dessa ferramenta aqui. O próprio, eu voltei. Por exemplo, aqui, nessa imagem, tem um horizonte. Caso fosse preciso acertar o horizonte, seria feito da seguinte forma. Se eu quiser, por exemplo, acertar esse horizonte, ó. Daqui, até aqui. Ele vem aqui em crop. Abri ele aqui. É só clicar com o botão direito. Botão direito. Se fosse esse horizonte, né. Seria esse horizonte. Eu faria esse aqui, ó. Um ângulo de 4,03 graus. É, acertou ali. Então, você pega uma linha, clica com o botão direito e cria a linha, né, com base no que seria a linha do horizonte ou que seria uma linha nivelada. É, eu não testei ainda, mas eu vou testar essa opção de fazer captura vinculada aqui. Eu conectei já a câmera no computador para fazer um teste de captura vinculada. Na opção tethering, ó, o dark table. Vou abrir o dark table aqui. A câmera já tá conectada. Aqui. Aí eu vou aqui, ó. Tethering. Aqui, tá vendo? Ativou aqui. Opção tethering. Fazer uma fotografia. Pra você ficar tudo bem, né. Mais uma aqui. Atenção. Ok. Parar agora. Tá aí a imagem. Eu posso ativar o live view aqui, ó. Aí. Chegou lá e vir, ó. Tá aqui. Funciona. Tethering. No dark table. Agora eu vou... Eu vou continuar na formando sobre as mais umas opções dos painéis aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar lá. Deixar essa aqui. Importar. Vamos estar aqui nas coleções. Vamos entrar aqui. Vou voltar lá na pedra da tucaia. Pronto. A gente já havia parado. Eu vou mostrar só o módulo de exportação. Pra encerrar aqui. Eu posso exportar uma imagem, várias. Pegar essa aqui. Pera aí. Pegar outra. Pelo buzinho aqui. Pera aí. Esse módulozinho aqui. Pera aí. Pera aí. Pera aí. E eu já criei esses preceptos. Aqui, ó. Você abre aqui. Tem a opção que você configurar. Por exemplo, aqui. Eu ativei a opção. Porque é salvar no disco. Salvar aqui no próprio. Você pode aqui já. Remandar direto pro Facebook. O Google+. Aqui. Com uma galeria de fotos na internet. Mas aqui tá a opção salvar no disco. Pra salvar nenhum disco. Ele abre essa outra opção. Então, por você definir o nome. Como vai ser o nome do arquivo. Onde que vai ser salvo. Aqui, por exemplo, ele tá salvando. Pra dentro da pasta. Imagens. O usuário Valden. A pasta de imagens. Exportada. 500px. Aí eu defini uns parâmetros aqui. De nome de arquivo. Nome de arquivo. Nome de arquivo. Aí tá vendo? Aí eu defini. Que o nome vai ser composto. Pelo dia. Que tá gravado no exif. Na fotografia. Aí tem um ifenzinho. O mês. Dia, mês. Ifenzinho. Mês. Mês aqui. Um ifenzinho. O exif. O ano. Um ifenzinho. Aí um nome que. A foto anterior é do Estevão. Meu filho. Mas aqui eu vou trocar. Vou botar aqui. Urubu. E depois. Eu defini também. Que iria. Um número sequencial. No caso eu tivesse. Exportando. Várias fotografias. Eu vou exportar uma só. Se eu tivesse exportando várias. Depois do dia. Mês. Um ano. Urubu. Ou outro nome que fosse. Se fosse. Pelo do Atukai. Por exemplo. E a sequência. Aqui. Tá definindo. O formato. JPEG. JPEG. A qualidade. 100. Aqui. Quando eu coloco o zero aqui. Tá vendo. Quando eu coloco o zero aqui. Zero aqui. No tamanho. Fica com o tamanho máximo. Né. Máximo. É. Tamanho máximo. De largura. E tamanho máximo. De altura. Para a resolução máxima. Aqui. Estou colocando. Estou salvando. O INSRGB. O perfil de cor. Perfil para internet. Para web. É isso. É só clicar em exportar. Ele vai exportar para aquela pasta ali. Então vamos lá. Clica aqui em exportar. Vai concluir. Vai dar um aviso que exportou. Basta lá na pasta. Você vai ver a imagem importada no formato definido ali. Importou. É. Não. Esse seria o fluxo de trabalho. Vamos lá. Vê. Como exportou isso aí. Importou aqui para a pasta pessoal. Imagem. Importadas. 500 peixinhos. Urubu. Essa aqui. Dia. Benziano. Urubu. 0001. JPEG. Foi essa. A imagem exportada. Essa aqui. Então esse seria o fluxo de trabalho. E eu fico por aqui. E eu fico por aqui.